Rapaziada, provavelmente esse vídeo aqui vai ir sem corte mesmo, tá? Vai ir, vai ir, mano, vamos fazer de uma vez toda. Por quê? Porque, mano, são 5 da manhã, eu tinha que estar dormindo. E não tô dormindo porque fiquei sabendo, mano, recentemente, agora há pouco, tá ligado? Que o Johnny e o Samuel saíram no soco, deu algum B.O., tretaram. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Então eu fiquei sabendo meio que tudo por cima, assim, não sei muito bem o que aconteceu. Mas a gente tá aqui pra ver o Instagram do Johnny. Ele postou nos stories lá, explicando a situação. A gente vai ver, eu ainda não vi, mas a gente vai ver. E o Samuel respondeu, mano. Deu a versão dele também, tá ligado? Isso aí deve ter sido nesse último evento aí que teve. Por que eu não tô fazendo bagulho de batalha de rima? Já pra explicar pra rapaziada. Porque eles dão copyright, eles dão direitos autorais. Então acaba que eu tenho que pagar o editor e o vídeo não rende absolutamente nada aqui pro canal. Então por isso eu parei de fazer coisa de batalha de rima, tá rapaziada? Mas como aqui não tem batalha nenhuma, então tá tranquilo, né? A gente só vai dar uma olhada nos stories dos caras aqui e ver o que que deu nessa treta aí, ok? Vamos lá, vamos ver aqui. Bora ver. Vamos começar pelo do Johnny então, porque eu acho que foi onde começou. Ele não postou foto nenhuma, tá? Tranquilo, acho que esse que era o evento? Não, esse aqui é a Batalha da Aldeia. Ele não postou nada qual é o evento, mas vamos ver aqui os stories dele aqui. Vamos ler aqui, vamos acompanhar juntos, tá? Esse aqui vai ser um vídeo que, mano, sem edição. Mas espero que vocês curtam mesmo assim. Bom dia pra quem não conseguiu dormir. Isso há 20 horas atrás, então, mano, já tem uma cota, tá rapaziada? Eu tô gravando meio atrasado mesmo. Beleza, acho que foi aqui, hein? Bom dia. Não é um papo legal. Vim falar pra vocês exatamente o que aconteceu no Interestadual ontem. Então foi esse evento aí, Interestadual. Quem ganhou foi o JP, se eu não me engano. Um evento que fui pra rimar. Fui covardemente agredido pelas costas pela família do Chamuel. Rapaz, o Chamuel tem família. O pai dele, pelas costas, quis me dar um soco. A mãe dele se aproveitou, deu tapa no meu rosto e arranhou meu pescoço. Enquanto a galera segurava o irmão dele. Irmão esse que 5 minutos antes eu chamei pra conversar. Eu e ele, frente a frente. Perguntei se o mano tava com algum problema comigo. O mesmo disse que não. Segui o meu caminho e ele, o dele. Porém, quando estava com a minha mulher e meus amigos conversando distraído, eles agiram pelas costas. O pai dele empurrou a Índia. Índia é a mulher do Johnny, né? O pai dele empur... Nossa, empurrou a mulher dele, velho? Ixi, Mario. Já tô imaginando, velho. Esse maluco mete a mão na minha mulher pra empurrar ela. Já, já, mano. Tô tentado, já, mano. Eu ia querer sair no soco também. Então o Johnny tá certinho aqui no argumento, né? Cadê? Empurrou a Índia. O pai dele empurrou a Índia em diversos momentos e tentaram me acertar. Hoje tudo passou dos limites. Eu cansei dos bagulhos. Acontece... Cansei dos bagulhos acontecer e todo mundo se fazer de pão. Passa pano pra gente de mau caráter e eu sempre fico como um errado. Porque o pretão aqui é sempre um malvadão. O arruma briga com todo mundo. A diferença é que esses ratos agem pelas costas e eu sou o papo reto. Em 11 anos de batalha eu nunca vi isso acontecer. Mas não vai ficar assim. Rapaz, mano, a gente tá só no começo da treta. Mas, mano, você já imagina a hora que esses dois, mano, se encontrar num palco pra reimar de novo? Eu acho que é bom eles nem se encontrar, mano. Eu acho bom, tipo, até... Enquanto isso aqui não for resolvido, não dá pra pôr os dois no mesmo evento, velho. Porque se na chave lá cair os dois... Mano, a chance de, mano, rolar um socão atravessado do nada é grande, tá? O pior é saber que se fosse ao contrário, essa hora eu já estaria cancelado e preso. É pior que é verdade. O pior é que é verdade. Vamos ver mais aqui. Aí, aqui, tia da bebida, prometi um anúncio. Olha lá. Ixi, Maria. Aquela brincadeira. Beleza, curtindo com a família. Aqui um comentário do Magrão. Ah, isso aqui eu acho que foi por causa do que o... Do Shamu postou, né? Isso aqui é um comentário do vídeo que o Shamu postou aqui. E aí eu acho que o Johnny já tá respondendo essa parada. Então, antes da gente ver aquilo ali, vamos ver o Shamuel. O que o Shamuel falou. Ele falou alguma coisa nos stories? Deixa eu ver. Não, ele só postou o vídeo que ele... Ok, vamos assistir o vídeo primeiro e depois a gente vê os stories, ok? Cara, eu gostei da foto do perfil do Shamuel, né? Será que os caras zoavam ele disso aqui? E aí ele entrou na brincadeira? Vamos lá. Esse é um assunto que já nasceu morto. E que enquanto ele fala por aí que tá com um arranhão no pescoço, a minha mãe tá de olho roxo. Parça, já faz um ano que em todo podcast que esse cara vai, em todo estoque... Não, calma lá. Vamos ver de novo. Eu quero começar dizendo que esse é um assunto que já nasceu morto. E que enquanto ele fala por aí que tá com um arranhão no pescoço, a minha mãe tá de olho roxo. Caraca, a mãe dele tá com o olho roxo? Mas quem bateu foi quem? Foi o Johnny que bateu? Ele tá falando que o Johnny bateu na mãe dele? Parça, já faz um ano que... Todo podcast que esse cara vai, em todo estoque que ele faz, em toda batalha que ele cola e insiste em me ameaçar. Insiste em mentir sobre mim e falar coisas que só existem na cabeça dele. Até então suave. Ontem rolou o Interestadual da Aldeia. Pra quem não sabe, o evento tava lindo, lindo, lindo. E ele ficava o tempo inteiro encarando minha irmã, encarando minha mãe, encarando meu pai, encarando meu irmão, encarando minha família, mano. Invadindo nosso espaço. A gente respeitou o espaço dele. Ficamos longe o tempo todo, cada um no seu quadrado. Calma aí, ele tava te olhando e ele te olhar tava invadindo o seu espaço? Não existe o mundo que o Johnny... O Johnny é feio, né? Vamos combinar. O Johnny é feio. Ele é marrento, ele é brabo pra cacete. Eu gosto muito do Johnny. Mas o Johnny é meio feião, é meio mal encarado. Ele é meio anti-herói, tá ligado? Ele não é o bonitinho. Entende o que eu tô querendo dizer? Ele tá mais pro Deadpool. Ele não tá pro Homem-Aranha. Então, tipo assim... Não existe o mundo que o Johnny só tava olhando pra eles pra tipo... Mano, e aí? A gente vai resolver essa parada? Tem alguma coisa errada? E aí os caras acham que ele tava olhando meio ameaçando? Isso já aconteceu comigo, mano. Já já eu conto pra vocês. Que já teve uma teta. Eu quase saí no soco com um cara, streamer aí. Streamer famoso. E por conta de bobagem, mano. Já explico pra vocês. Calma. Vamos focar nessa teta aqui e depois eu falo da minha. Até o momento que o Dubai foi no banheiro. Meu irmão foi no banheiro. Ele ficou esperando na porta do banheiro e perguntou... E aí? Tem algum problema comigo? Vamos resolver agora? Meu irmão falou, irmão, não tenho problema nenhum com você. A gente tá no nosso espaço, você tá no seu. Até então, suave. A gente ficou no nosso espaço e a minha irmã ouviu ele falar com a mulher dele uma hora. Ah, vamos lá passar pra incomodar. Vamos lá passar pra incomodar. Pra quem não sabe, foi a hora que ele passou pra tirar foto. A gente tava lá do lado e ele passou olhando pra gente, como sempre faz e como fez o evento inteiro. O vídeo tá acabando, pera aí. Eu quero... Vamos ver a parte 2. O Dubai tinha sido campeão e tava dando discurso. Todos os MCs estavam na frente do palco. O único que não tava era ele, que tava esperando a gente na saída, parça. Na saída do evento, meu irmão e eu tava passando, ele começou a encarar a gente. E assim que meu irmão olhou de volta, ele começou a gritar. E aí, cara? E aí, seu viado? Vamos resolver essa porra? A gente ignorou e tava indo embora. Meu pai viu e foi tirar satisfação com ele. E mano, se fosse alguém gritando com meu filho no lugar de trabalho dele, eu faria exatamente a mesma coisa. Até então, ele não encostou no Johnny, não teve agressão de nenhum lado. E quando alguém chegou pra separar, o Johnny viu a oportunidade, deu a volta na pessoa e acertou meu pai por trás. A primeira agressão foi dele e ele que deu o primeiro soco, certo? É importante contextualizar isso, já que ele tá mentindo no story como ele sempre fez. A mulher dele começou a ir pra cima logo em seguida e foi só por isso que a minha mãe e a minha irmã se meteram na briga. E se ele tá com a goi arranhada, é porque alguém tentou separar a briga, porque alguém tentou apartar. Porque ele que bateu primeiro, ele que começou com a briga e ele que começou com tudo isso. Dito isso, desculpas a Batalha da Aldeia por tudo que aconteceu no evento. Quero contextualizar e deixar bem claro que foi a minha última batalha. Porque a partir do momento que o beat acaba e a batalha continua, não é mais batalha pra mim. Caraca, velho. Não, beleza. Da hora ver o lado do Samuel aqui, dos fatos, né? É interessante ver que, mano, tem muitos comentários. Obviamente, mano, pô, esse aqui é uma treta gigantesca, né? Então, mano, olha o tanto de comentário que tem. E a rapaziada tá falando que não foi bem assim, tá ligado? Tipo... Tem uma galera aqui que tá falando que concorda. Com ele. Mas, tipo, tem uma galera falando que não foi bem assim, mano. Tipo, o Andrade aqui, ó. Não foi bem assim. Aí, Guto. Pera aí, a história tá mal contada. Tá ligado? Quem mais que tem aqui? Vamos ver se a gente acha. A Devilzinha falou, ó. O negócio tem que ser resolvido. Quem mais que tem aqui? Eu vi que tinha o comentário do JP, que foi o campeão, tá ligado? Eu queria ver o comentário do JP aqui. Vamos ver se a gente acha aqui rapidão. Às vezes o Instagram tem essa parada de meio que sumir com o comentário da rapaziada, né? Porque era um comentário... Acho que era o comentário com mais like do bagulho. E sumiu daqui, ó. É o que a gente acha. Ó o JP aqui, ó. O JP, que foi o campeão dessa edição da batalha aí, tá ligado? O JP é bravo também. Ele comentou o seguinte. Gente, as ideias não foi assim não, Chamu. Pega a visão, mano. 30 mil likes no comentário dele. Então, tipo assim... Pô, mano. O cara tava lá. Tá ligado? Ele tava lá. Segundo o Chamuel, o JP não tava na hora da briga. Ele tava fazendo o discurso de campeão lá. Tinha acabado de ser campeão e todo mundo tava no palco. Então, tipo assim... Pô, como que o JP sabe se a ideia foi assim ou não foi? Será que ele tava lá ou não tava lá? Tá meio mal contada. A real é que a história tá meio mal contada. O Grafite, caramba. O Grafite tá aqui comentando? O Grafite falou também. Não foi assim não, hein? Mandou essa. Alguém mais falou alguma coisa aqui? O Croy falou também. Não foi... Mano, o Croy falou que não foi assim? Mano, é tudo gente que não tem nada contra o Chamuel, tá ligado? Tipo, né? O JP gosta dele. O Croy gosta dele. Tipo, não sei por que os caras iam mentir. Ó, o Vinícius aqui falando também. Mano, Chamu, não foi assim não, irmão. Pelo certo. O Fael falou. Gosto dos dois, mas a história tá fora de contexto. Eu queria que você tivesse resolvido nesse evento. Felizmente terminou dessa forma. Então, tipo, mano, aparentemente... Aparentemente... Nada foi resolvido. Ó, ele colocou na build do Insta dele. Não foi bem assim, mano. Não sei se ele tá ironizando qual que é a fita, porque o Chamuel gosta de fazer isso, né? Quando a rapaziada zoa ele de alguma coisa, ele pega e se chama disso justamente pra galera parar de zoar. Tanto que a foto de perfil eu acho que é a mesma coisa. A galera devia falar que ele parece que esse mano aqui, ao invés dele pegar a pilha, ele colocou de perfil, tá ligado? É uma boa tática pra fugir dos hate. Então, tipo, pô, como a galera tá todo mundo pra ele, não foi bem assim, não foi bem assim, não foi bem assim. Ele já meteu na build aqui, não foi bem assim. Pra ironizar. Mas vamos ver o que ele falou no story aqui, ó. Ele falou mais coisa aqui, ó. E meteu aqui um olho grego ainda, né? Minha volta é 70 anos e foi pela primeira vez me assistir rimar. Como vou explicar pra ela que nosso troféu foi esse? Aí, ó. Puxão, agarrão, tá ligado? O olho aqui, né? De alguma... parece que bateu alguma coisa, né? Importante ressaltar que, exceto Sofia e Grafite, todo mundo que está comentando não estava lá no momento que tudo aconteceu. Nesse momento em específico eu também não estava. Mas o lado da minha família sempre vai ser o meu lado. Dito isso, nunca precisei surfar nesse tipo de assunto e também não vai ser agora. Que bom que guardaram as pedras durante anos pra me acertar na única vez que respondi. Calma aí. Nesse momento em específico eu também não estava? Tá, então calma lá. Então, tipo assim, ele tá falando o que a família dele falou. Tipo, ele tá falando o que a família dele falou. A família dele chegou nele e falou, ó, Samuel. Samuel é o nome dele, né? Samuel, aquele cara lá que é tretado com você, veio aqui, agrediu e não sei o quê. E aí ele ficou do lado da família dele. Que tá 100% certo também, pô. Pelo amor de Deus. Pô, se minha mãe vem falar uma palavra pra mim, eu vou acreditar na minha mãe. Eu vou acreditar nos meus inimigos, tá ligado? Não. Mas então ele não estava também. Pô, se ele não estava também, ele também não pode atestar, tá ligado? Não pode meter o louco. Porque, tipo assim, pô. Se ele tá falando que o pai dele foi resolver porque, pô, tinha alguém falando mal do filho dele. Irmão, o pai do Samuel já deve saber que o Johnny fala mal do Samuel há muito tempo. Então, numa dessa, eu tava só esperando uma oportunidade mesmo pra trombar o Johnny cara a cara e falar, mano, você fica indo pra cima do meu moleque? Qualquer fita, fala comigo agora. Pode ter acontecido isso. Eu acho que é até por isso que o Johnny tentou falar com o irmão do Samuel, que é mais velho. Tá ligado? Porque, tipo, mano, se o Johnny... Irmão, se o Johnny bate no Samuel, o seu pai dele vai preso mesmo. Esse que é o problema. Se ele dá um soco no Samuel, o seu pai dele vai preso. Porque a galera tem visão do Samuel como se ele fosse um moleque de 15 anos. Então, tipo, você não pode tocar no Samuel. Ainda mais o Johnny, que tem toda essa treta já. Então, tipo, por isso que ele acha que ele tentou falar com o irmão do Samuel, que é mais velho. Então, tipo, mano, se eu me acertar com ele aqui, se nós se exaltar, não vai ter problema. As paredes me contaram que se escondeu. Para de me ser olhando na minha cara. É, aí postou aqui a música do Juan. Com essa foto escrota. Vamos ver o que o Johnny, então, falou aqui. Que o Johnny retrucou esses seis aí, né? Olha lá, ele printou aqui o Magrão. O Magrão também tinha comentado, eu não vi o comentário do Magrão. Falando, aí, Xambu, conta direito a história. Não foi bem assim, não, mano. E aí, o Johnny respondeu aqui, ó. Pode querer me tirar de maluco. Teve testemunhas. E na vida real, você precisa de provas. Sua palavra e seu rostinho não valem de nada aqui. Caraca. E ainda, mano, o Johnny tem o olho dessa cor mesmo? Parece que ele tá com o Sharingan no bagulho, né? Ou será que é filtro? Olha lá, ele postou, tá ligado? Comentário da rapaziada falando que não foi assim, pá. Tipo, o Johnny, obviamente, ó. Fala. Caraca, mano, jantona God, hein? Almoço, na verdade, né? Tá de dia. Dia da bebida, da hora. Da hora, vai ter almoço. Legal. O Johnny tá postando as paradas, acho que pra todo mundo ver que, mano, ele não tá sozinho na parada, tá ligado? A rapaziada tá do lado dele também. A rapaziada que tava lá tá do lado dele, tá ligado? Beleza, ele tava gravando alguma coisa, pá. Nog. Não sei se ele respondeu mais alguma coisa, vamos ver. Olha, chama no dragãozinho. Vou deixar o link aí. Sente, fala. Fala, do dragão. Pô, por que essas empresas não me patrocina também, pô? Também tem o fralda de filha pra comprar? Também tem leite pra comprar, pô? Tá, beleza. Tô aqui observando o quanto a internet é tóxica e pensando como eu vim parar aqui. Não existe mais um certo e um errado. A internet mostra o pior das pessoas. A cada dia que passa, eu perco mais a esperança na humanidade. Espero que o inferno seja bem grande, porque vai dar super lotação. Boa noite pros de verdade. Postou agora há pouco isso aí. E, mano, caraca, que fita, véi. Que fita. Se você for ver bem mesmo, isso aí, mano, é só mais uma das páginas. É só mais um dos contos, tá ligado? Dos episódios dessa treta. Essa treta acho que vai durar muito tempo ainda, tá ligado? Tipo, eu não lembro de outra treta tão tensa assim nas batalhas, não, véi. Eu não consigo lembrar, mano. Eu lembro que, tipo assim, eu acompanho batalha há muito tempo, né? Então, tipo assim, eu lembro que eu não gostava do Marinho antigamente. Não gostava do Marinho, porque o Marinho, ele era muito folgado também. E aí eu não gostava, tá ligado? Porque eu gostava mais do Birubiru. Gostava mais do Naui. E aí eu, enfim, gostava mais do Alves. E aí o Marinho, ele era muito, tipo, muito debochadão. Pá, não sei o que marrentão. E aí eu não gostava tanto. Então, tipo, eu achava que tinha uma treta dele com o Naui e tudo mais, mas no final não tinha. Eu não lembro de uma treta, assim, na batalha que fosse tão tensa, assim. Pô, mano, familiar, trocando soco, tá ligado? Em evento. Tipo, mano, os dois não podem ficar no mesmo lugar, mano. Isso é uma loucura, porque, mano, as batalhas são eventos muito pequenos, tá ligado? É tipo um evento aqui, um evento ali. Tem as edições semanais e tudo mais? Beleza. Só que, mano, são sempre poucas pessoas, vamos assim dizer. É muita gente pra uma batalha, mas são poucas pessoas. Não tem, tipo, milhares de pessoas ali. Tá ligado? É tipo, mano, 500 pessoas. E dessas 500 pessoas, o Johnny e o Samuel são dois dos caras que vão subir no palco, que vai estar no camarote, tá ligado? Que vai estar na área VIP, que vai estar se preparando pra batalha e não sei o que. Irmão, como é que vai ser quando os dois se trombar no próximo evento, tá ligado? Eu, na minha opinião, achava que o Samuel ia parar de batalhar. Eu achava que ele nem ia continuar batalhando, porque, tipo, depois de toda essa treta, ele virou tiktoker e tal, ficou muito famoso. Eu pensei, pá, mano, vai virar, tipo, um artistazinho mesmo. Vai lançar umas músicas, vai lançar o álbum dele, não sei o que, e vai ficar só suave, tá ligado? Não precisa ficar indo pra batalha mais. Mas, aparentemente, ele continua indo pra batalha. Então, tipo, você fica pensando, pô, mano, por que ele vai se expor nisso? Olha o que tá acontecendo com a família do cara já, que tá envolvida nisso também, tá ligado? Então, tipo, mano, será que vale a pena mesmo pra ele ficar indo pra batalha ainda? Quem que vai dar dessa treta aqui? Será que o Samuel, o Chamuel, vai responder? Vai responder de novo, tá ligado? Vai acontecer alguma outra treta? Será que algum dos malucos que tava lá envolvido e que falou que não foi assim, tipo, magrão, tipo, a rapaziada ali, vai chegar e vai jogar pras ideias? Vai falar, ó, então, mano, tô aqui pra postar um story pra falar que o Chamuel tá mentindo, tá ligado? Eles não tem nada a ver com a treta, mas, mano, a partir do momento que você comenta que não foi assim, Ah, então qual que foi, irmão? Você que é a testemunha que tava lá, que meio que é imparcial, tá ligado? Porque os caras são imparciais, acho que eles não vão comprar a briga de Johnny ou Chamuel, eles tá ali por eles, tá ligado? Então, tipo assim, qual que foi a fita, mano, do que você viu ali, o que aconteceu? E aí os caras, mano, talvez seja um próximo episódio aí do que aconteceu, porque, mano, particularmente eu não faço a menor ideia, tá ligado? Não faço a menor ideia, eu sei que rolou uma briga, o Johnny tá sem hematoma, não postou foto de nada, tipo, de machucado nem nada, a família do Chamuel lá a gente viu que tá com os machucados, então, tipo, pô, teve a parada mesmo, quem começou, de quem foi a culpa, não dá pra saber, nem o Chamuel tava lá na hora, então, mano, é complicado, mano. Agora o bagulho que eu ia falar pra vocês, que eu lembro que eu falei lá, que eu falei, mano, quase que eu briguei com o cara por conta de bobagem, é um cara, eu não vou falar o nome dele, não, eu não vou falar o nome dele, não, mas, enfim, era um cara famoso, e eu tinha um canal de clipes antigamente, e eu pegava, tipo, é tipo um canal de cortes hoje em dia, né, virou cortes hoje em dia, mas, mano, lá em 2016, 17, eu tinha um canal de cortes, e era o maior do Brasil, acho que é o maior do Brasil ainda, tirando corte de podcast, tirando corte de podcast, o meu é o maior ainda, daí, tinha uma rapaziada lá no começo, quando eu comecei a fazer isso, que não gostava, que achava que eu tava roubando conteúdo dos outros, não sei o que, não sei o que lá, e não entendia o que eu tava fazendo, e aí teve um cara específico que, mano, me xingava e tudo mais, tá ligado? E aí teve uma festa que nós foi, que foi um evento de lançamento da Cube TV, a Cube TV nem existe mais, tá ligado? Não sei se vocês conhecem, rapaziada, a Cube TV, a Cube TV, ela faliu, acho que não existe mais, nem no Brasil, em nenhum lugar do mundo, a Cube TV era essa daqui, tá ligado? Era tipo a Nimo, a Nimo talvez vocês conhecem, tá ligado? Enfim, a Cube foi o que veio antes da Nimo, já teve estandes na BGS, os caramba, a Cube, mas faliu, tá ligado? Enfim, no evento que foi o lançamento da Cube no Brasil, eu tava, e esse cara também tava, e aí tipo, mano, eu tava na festa e ele também, e aí, mano, nós meio que se olhava assim, e eu falava pros meus amigos, falava, mano, o maluco ali tá, mano, me olhando, tá ligado? E eu tô sentindo uma energia estranha, mano, eu não quero ficar aqui, tá ligado? Melhor eu ir pra casa, mano, tá com energia ruim, tá ligado? Tipo, mano, eu tô desconfortável, tá ligado? Tô desconfortável, mano, não tô curtindo o evento, tá ligado? Porque tem um maluco ali me encarando, e aí o maluco não gosta de mim, eu também não gosto do cara, pá, vai ficar nisso. O meu amigo que me levou pra esse evento me convenceu a tomar uns goró, falou, mano, toma aqui uns drinks, não sei o que, pá, e eu tomei. Depois que eu tomei, eu fiquei mais leve, até esqueci a treta, nem lembrava mais do cara, pá, então ficou mais suave. Só que eu já tava meio mais pra lá do que pra cá, porque eu tinha bebido, nessa época eu bebia, e quando eu fui no banheiro, lá me aliviar, quando eu fui lavar a minha mão, ele tava lá na pia, lavando a mão também, ele tinha acabado de usar o banheiro. E aí, mano, como o álcool faz você, tá ligado? Ficava mais desinimido, você fala mesmo e tudo mais? Eu falei pra ele, eu falei, mano, e aí, pessoa, né, não vou falar o nome do cara, e aí, mano, qual que é o seu problema comigo? Não falei desse jeito, tá ligado? Tipo, como se eu, não, mal marrento, eu falei na humilda, tipo, mano, você tem algum B.O. comigo, alguma coisa, mano? Porque, tipo, já senti que você não gosta de mim, não sei o que. O cara falou, não, mano, as fitas antigas, pá, mas não, fica tranquilo, tá em paz, tá tudo de boa. Aí eu falei, mano, tá de boa mesmo? Ele falou, ah, tá de boa, mano, tá tranquilo. Aí eu falei, ah, então tá da hora, cara, é porque eu gosto de você e tal, acho da hora o seu trampo. É bom saber que você tá de boa comigo, mano. Tá suave? Tá suave. Aí nós saímos do banheiro, se cumprimentou, pá, mano, tamo junto? Tamo junto, é nóis que tá. E ficou por isso. E aí, mano, até hoje eu fico pensando, tipo, mano, caraca, mano, tem treta que às vezes é por coisa besta, tá ligado? Era bagulho de internet. Quando a gente se viu pessoalmente, a gente ficou se encarando, porque ainda tinha aquela rusga, aquela risga, né, rusga, risga, não sei como é que fala, aquela treta, ainda tava aquela treta no ar, eu vi ele, ele me ouviu, então, tipo, nós tínhamos meio, ah, pá, qualquer fita. Mano, só foi umas doses de drink ali, de álcool, pra gente se resolver e ficar na paz. Então, tipo, eu acho que isso aqui devia ter sido feito nesse evento, devia ter sido feito isso. O irmão dele, que é o do baile, devia ter falado com o Johnny, mano, devia ter falado com o Johnny. O Samuel não falou isso? Que o Johnny foi falar com o irmão dele e o irmão dele falou, mano, não tenho que me acertar com você, tamo no nosso espaço, não sei o quê. Mano, eu acho que vocês tinham, assim, mano, coisa pra resolver, acho que vocês podiam ter se acertado ali. Porque olha o B.O. que deu agora, tá ligado? Teve agressão, teve um monte de bagulho. Como é que vai ser nos próximos eventos? Como é que vai ser quando o Samuel e o Johnny se trombar no palco? Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer, tá ligado? E, mano, eu acho que essa treta tá ficando mais pesada do que o Krauk e o Guinho, por exemplo. Tá ficando mais pesada. Porque do Krauk e do Guinho foi bagulho na batalha, mano. Foi bagulho na batalha. Explanando coisa aqui, explanando coisa ali, e é isso aí, e boca de pelo. Ficou por isso. Tipo, os caras até ali na batalha, não, porque eu vou te capotar no soco, não sei o quê. Mas, tipo, nada aconteceu. Não teve agressão de fato, nada. Mano, aqui a gente tem familiares dos dois trocando o soco, irmão. Tá ligado? Tá escalonado num nível muito absurdo, mano. Eu tô do lado da briga. Eu tô do lado da... Tô brincando. Tô do lado da paz. Tô do lado da paz. Tomara que os dois se resolvam. Fica tudo tranquilo. Mas se não se resolver também, o problema não é meu. Se quiser continuar brigando também, o problema é de vocês. Não faz questão de vocês se resolver. Mas acho que ia ser legal pras batalhas de rima ter esse clima saudável, tá ligado? Esse ambiente tranquilo, tá ligado? Pra rapaziada poder ir tranquilo, levar a família, a mãe levar o filho lá, tá ligado? O pai levar o filho lá, porque quer assistir, não sei o quê. Porque, pô, se começar a circular entre as bocas miúdas, que uma cultura que já é marginalizada, que é a batalha de rima, tem até agressão, pô, tá, 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 entendeu? Tem violência? Mano, vão marginalizar ainda mais a parada. Então, isso não é bom pro hip hop, não é bom pra cena da batalha brasileira, né? Mas, enfim, é isso, mano. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa treta, tá ligado? Eu quero muito que vocês comentem aqui a opinião de vocês, independente se é um textão. Pode deixar o que você quiser aí nos comentários, que eu vou ler, mano. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui, de quem tá certo, quem tá errado, o que vocês acham dessa treta, demorou? É um vídeo sem edição, porque como eu falei, se eu não gravasse agora esse vídeo e já postasse, ia virar uma treta antiga e tudo mais. Mas os stories iam sumir, eu não ia conseguir assistir, então, mano, acho que vocês perdoam, né? Não tem edição e tudo mais, acho que tá tranquilo, né? Quando é treta, quando é polêmica, a gente não se importa de ter corte no vídeo, né? Acho que deu pra passar a mensagem igual, né? Tamo junto, rapaziada. Quem puder, se inscreva no canal, deixa seu like e deixa seu comentário sobre o que você acha da treta aí, demorou?